E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Galera, dia das crianças eu fiz um vídeo muito massa Mas o YouTube bloqueou meu vídeo Por motivo de eu ter colocado conteúdos de terceiro no vídeo E eu tive que remover esse vídeo Pra cortar a parte que o YouTube não autorizou E eu repostei o vídeo e deu tudo certo Também queria dizer pra vocês, pedi desculpa Por meu cenário ser único ainda Que nem em outros vídeos passados eu falei pra vocês Que o cenário ia mudar e nunca mudou Eu gravo aqui dentro de casa porque Eu não tenho outro lugar de gravação A correria do trabalho não deixo também Eu ir pra outros lugares gravar Mas hoje eu já vou começar a gravar em cenário mais aberto Então minha edição muda de cenário Galera, eu estou aqui hoje na roça, na Bahia Chama roça, mas lá no Piauí chama interior Estou aqui em cenário meio aberto E vou fazer um vídeo muito legal Como sempre eu falava pra vocês aí Que em breve eu ia gravar em cenários mais abertos Dá até saudade de ver essa naturezona aqui Correndo um ventinho Muito da hora, deu saudade até do Piauí Vou fazer um vídeo aqui Tipo, assim, comédia Dois jovens roubando o caju Pra juntar as castanhas pra vender pra ir pro festejo E isso é relembrando as coisas que a gente fazia lá no Piauí Agora no festejo de outubro Muitos dos jovens juntam as castanhas Pra ganhar dinheiro pra ir pro festejo de Piripiri Pra brincar nas rodas gigantes No parque ali, né, sorvete E isso foi uma coisa que eu fiz muito na minha infância Junta a castanha Pra guardar o dinheiro pra ir pro festejo de Piripiri Então, veja o vídeo Eu lembro o que que tu faz aí Tu é doido, né Me cercado ali roubando castanha Minha irmã, faz hora que eu te caçava Tu tá aqui roubando as castanhas ali Que é até doido É que nada não Faz mais de um ano que eu entra aqui dentro pra comer caju Vou roubar a castanha O cara nunca me pegou Por que que ele vai pegar hoje? Mas fica aí, louca, velho Pra tu ver, fica Daqui a pouco ele chegar aí Tu vai ver aquele que tu vai pegar Fica aí comendo caju de boi Caçando castanha pra tu ver Deixa ele te pegar aí pra tu ver Deixa, deixa O pessoal pode tá doido Eu não tô nem ligando pra isso Eu quero saber que nós estamos no festejo de Piripiri E hoje tem avião que forrolar E eu tenho que juntar essas castanhas Pra poder fazer um dinheirinho extra Porque senão eu não vou E aí, como é que faz, hein? Me diz Aí quer dizer que o avião está hoje na cidade Nos festejos de Piripiri E por que tu me falou isso, hein, doida velha? Oi, Rando, vamos juntar castanha nós dois Então cuida de catar castanha ligeiro Pra nós ganhar tempo pra correr Senão eu não chego Ah, agora quer dizer que tu te animou, bichão Ah, falou de festa de avião que tu quer ir, né? Vamos embora, te abaixa Vamos catar as castanhas Bora, capa direitinha aí Capa os cajus, capa, me ajuda Senão eu não ia chegar bem Eu te falei Para que tu capa os cajus depressa, viu? Vai, quando chega aí Então cuida Eu falei que não ia, viu? Eu não vou fazer parte desse rodo Se ele te pegar com pressa tua Mas eu não tô dizendo O menino a mim roubando minhas castanhas, rapaz Poxa, pera aí Irmã, eu não te falei Cuidado do homem rir Corre Mãe O que você está fazendo aí, menino? Ô, rapaz Minha mãe queria umas castanhas para comer assada Você não mandou ela vir buscar, rapaz? Rapaz, eu quero... Não, não sei não Não deu pra rir nada Não deu pra rir não Fica roubando aí, rapaz Rapaz Eu vou correr, rapaz E esse foi o vídeo de hoje, galera Espero que você deixe seu like Comente e compartilhe com todos os seus amigos aí Fiz esse vídeo só para relembrar o tempo da minha infância Que eu e meus colegas lá no Piauí A gente entrava no cercado Zaleu Para juntar castanha Para fazer aquela graninha extra Para a gente ir para os festejos Valeu! Tchau! 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 Obrigado.